Atenção! Cuidado a partida para o último páreo! Partida boa! Lá por fora o No Campione busca a ponta, vai levando vantagem com o Broken Heart Junta a Ser Quintena tentando ir tomando a ponta Vai levando um corpo inteiro, um de luz de vantagem Lá por fora o Opera Linda tomou a segunda Woke Up Dream corre em terceiro que Fuku Lá por fora tomou a quarta, já busca e toma a terceira O No Campione se atrasou para a quarta, o Rumble Champ corre em quinto Vão cruzando a seta dos mil metros finais e junta a Ser Quintena Um Broken Heart a ponteiro, um corpo de luz de vantagem Woke Up Dream corre em segundo, o Opera Linda a dois e três em terceiro Lá por fora que Fuku tomou a terceira Avançou por fora, já tomou a segunda Lá por fora o Opera Linda tomou a terceira Vão cruzando a seta dos oitocentos metros finais E o Broken Heart junta a Ser Quintena ao ponteiro Um de luz de vantagem que Fuku corre em segundo Avançando lá por fora o No Campione Próximo em terceiro com o Ítalo Aparecendo lá por fora em quarto Já buscando a terceira Avançando e tentando a segunda Vão se aproximando da curva de chegada Vão torna a curva de chegada E entram pela reta final Junta a Ser Quintena Um Broken Heart Tem vantagem Cabeça e pescoço avançam Ítalo por fora Com grande ação Já vai tomando a ponta Eleva no cabeça Pescoço o meu corpo Um corpo inteiro lá por dentro Um Broken Heart Corre em segundo e tenta voltar O No Campione Dá por dentro o próximo e terceiro Que Fuku em quarto Em frente às tribunas sociais Na ponta Ítalo Agora sacou o meu corpo Um corpo inteiro Um Broken Heart em segundo Ítalo e um Broken Heart Ítalo agora disparou Tirou dois Três Quatro Firme e fácil na vanguarda Um Broken Heart Firme em segundo Cruzam a faixa final Primeiro para Ítalo Segundo para Um Broken Heart Chegando agora Rambo Champ Que Fuku no Campione Madrelene Opera Linda E por último Woke Up Dream Resultado do nono páreo Que acaba de ser disputado No hipódromo do Tarumã